Olá, eu sou Hendrik Aquino e tenho uma mensagem muito importante para você. Hoje é um dia muito especial, então eu peço a sua atenção, porque essa mensagem poderá mudar as nossas vidas. Independente do que aconteceu e do que aconteça, não perca a esperança. Respire fundo e não perca a esperança. Mas atenção, não confunda ter esperança com esperar. Ter esperança é ter fé, é acreditar. Esperar é aguardar. Eu tenho esperança, eu acredito que o próximo ano será melhor, mas não vou ficar esperando. Eu já estou agindo, investindo as minhas forças para que o ano que está por vir realmente seja um ano melhor. E ao enviar essa mensagem para você, eu estou contribuindo com isso. Eu acredito que estou disseminando uma onda positiva, elevando o nível das vibrações. E eu quero convidar você para participar dessa campanha comigo. Uma campanha formada por nós, que trabalhamos a serviço do bem, porque precisamos ser ainda mais resistentes, persistentes e insistentes. Porque nós sabemos o que queremos. Cada dia é muito importante. Respire fundo, reúna todas as suas forças e faça do agora o momento mais importante. Porque é o que passou, passou. Não temos poderes sobre o passado. O que está por vir depende do que fizermos agora. Então, o agora, o presente, é o momento mais importante das nossas vidas. É, sem dúvida, o nosso maior presente. E saber aproveitá-lo faz toda a diferença. As dificuldades são estímulos para os que sabem vencer. E nós somos vencedores. Que Deus continue abençoando você e a sua família. Muita paz, amor, saúde e felicidades. Boas festas e um feliz ano novo.